A primeira visita do novo cônsul-geral da China em São Paulo, Song Yang, ao governador José Ivo Sartori, se transformou em reunião de trabalho no Palácio Piratini. 18 dos 23 membros da delegação eram representantes de empresas e também de bancos da China. Documento com a política da China, América Latina e Caribe foi entregue ao governo gaúcho. Song Yang resumiu as quase duas horas de conversações. Intensificar os nossos laços de amizade, de cooperação, através de mais investimentos e criando mais oportunidades de negócio, de criar empregos para o Estado. Segundo o cônsul-geral, o produto interno bruto da China é de 11 trilhões de dólares, a população 1,3 bilhão de pessoas e a taxa de crescimento da economia em 2017 deve chegar a 6,5%. Uma economia com essas dimensões é importante ao Estado. De muitos investimentos estratégicos para o Rio Grande do Sul. O próprio cônsul já selecionou algumas áreas que nós temos em comum. Energia, agricultura, infraestrutura e nós oferecemos ainda mais. A saúde, a tecnologia sociais e também a parte de defesa aérea espacial. O governador Sartori manifestou ao cônsul e empresas chinesas que o Rio Grande do Sul quer ser ponte de entrada dos investimentos da China na América Latina e Caribe.